Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Dona Ana descobre que o Flavinho na verdade é filho do Zé. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Dona Ana está cada vez mais desconfiada que o Flavinho seja filho do Zé. Dona Ana quer ouvir do próprio Zé. A noite, Dona Ana, e o Zé estão conversando. E a Dona Ana de Zé, ele me contou que você tirou ele de dentro da barriga de uma cobra grande. E o Zé diz, história dele me afresca, pura história, e a Dona Ana de Zé, ele deve de ter muita da imaginação, né? E o Zé diz, tem mesmo, hein? E tem. E a Dona Ana diz, ele disse que o pai, a cobra grande, comeu. E que a mãe... Um caçador branco o levou embora. E o Zé diz, mas vai ver, foi mesmo. E foi, minha fresca. E Dona Ana diz, é, mas ele me falou que nunca tinha visto o nosso patrão até você chegar com ele lá. Zé fica nervoso e diz, o que Dona Ana está querendo dizer com isso? Dona Ana diz, eu não quero dizer nada, Zé. É nada. Eu estou esperando você falar, Zé. Eu estou esperando. Zé fica super nervoso e diz, Tá certo, tá certo, minha fresca. O menino é meu. Dona Ana chora. E diz, porque você nunca me falou, Zé. Hein? E o Zé diz, ô, minha fresca. Porque eu não quis te magoar. Dona Ana chora muito. E diz, tá magoando mais agora, Zé. E o Zé desmaitou. E eu sei, minha fresca. Zé chora. E diz, você não faz ideia como isso está me doendo. Dona Ana diz, você não fez um fio neo e foi fazer com uma índia, Zé. E Zé diz, você sabe como a gente pelejou. Passamos a vida pelejando. E a Dona Ana diz, você sabe como eu queria. E o Zé desmaiou, sei, minha fresca. Dona Ana chorando. Diz, por que você não ficou com aquela índia de uma vez, hein? Quando o seu menino nasceu. E o Zé diz, por causa de que o meu amor está aqui, Dona Ana. E a Dona Ana chorando, diz, amor, Zé. E o Zé diz, mas eu não troco você por ninguém nessa vida, minha fresca. Por ninguém. E você sabe disso. Dona Ana. Diz nem pelo seu fio. Zé diz nem. Dona Ana diz, então, amanhã você leva ele de volta. Amanhã você leva ele de volta. Zé chorando, diz, a sua vontade é essa. E eu levo. No dia seguinte, Zé se aproxima da Dona Ana e diz, tá certo, Dona Ana. Tá certo. Eu não devia de ter escondido que eu tinha esse fio. Eu sei que eu não devia de ter escondido. Mas foi tudo. Tudo por causa de que eu tinha medo de lhe perder minha fresca. E eu tinha medo. Dona Ana, arrasada, diz, você. Mas o patrão tentaram me enganar. E o Flavinho ouve a conversa deles. E o Zé diz, mas foi tudo com as boas intenções, Dona Ana. E a Dona Ana diz, eu não quero saber. Leva aquele moleque daqui. Leva aquele moleque daqui, Zé. Senão eu vou embora. Dona Ana chora. E o Flavinho fica arrasado ao ouvir aquilo. Flavinho chora. Zé vê que o Flavinho ouviu a conversa e sofre ao ver o Flavinho chorando em sua frente. Zé vai para falar com o Flavinho. Ele baixa a cabecinha e sai chorando. Flavinho arruma suas coisinhas e fica parado em frente da porta. Dona Ana diz, vem tomar café, seu moleque. E o Flavinho diz, não, Ere, vai embora. Flavinho sai correndo. E o Zé sai correndo atrás do Flavinho, chamando, Ere, volta aqui, moleque, volta aqui, meu filho. E o Ere vai embora da fazenda do Araguaia arrasado. E Dona Ana fica arrasada também. E esse foi o vídeo do dia em que Dona Ana descobre que o Flavinho, na verdade, é filho do Zé. E o que vocês acharam, escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí Obrigado.